Eu pratiquei esporte da minha infância até os meus 20 anos, várias modalidades, e até então não tinha me encantado por nenhum esporte. Depois dos 36 anos, eu conheci o remo e me apaixonei. Eu pratico natação desde criança, desde um ano de idade, mais ou menos. Eu tinha problema de respiração, eu tinha asma, e a natação resolveu completamente. Não tenho nada hoje em dia. Eu acredito que seja muito em função da natação. Antes do remo, eu corria, porque eu gosto de exercícios ao ar livre. Só que a corrida me trouxe lesão por estar mal orientada. O remo, por ser um esporte que não tem impacto, fez com que eu nunca mais tivesse lesões articulares que antes eu tive por causa da corrida. Eu estou na equipe master há mais de 10 anos. A gente tem um convívio muito bom, e o benefício que me traz até psicologicamente faz muito bem para a minha saúde física e emocional. Os adultos, diferente das crianças e adolescentes, já podem fazer uma escolha consciente e madura de sua prática esportiva, que se dará a médio e longo prazo. Essa escolha estará baseada numa tríade de saúde física, social e emocional, onde o ganho maior se dá em qualidade de vida. Eu remo cinco, seis vezes por semana e estou aqui todos os dias e pretendo, passados 80 anos, praticando esse esporte que eu sou apaixonada. Além de encontrar esses benefícios no remo e na natação, isso se dá também em outras modalidades, como karatê e fitness. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto